Por aí, existem DJs que tocam assim Tem outros que tocam assim Você quer dançar? Ou quer somente curtir? Não importa, DJ Alinho satisfaz o seu desejo E atende o seu pedido Porque o show não pode parar Todos os sucessos das melhores bandas do sul e do país reunidos em um só CD Bandas em Frequência Máxima, Volume 5 Mais um lançamento exclusivo Frequência Máxima Tô na rua, tô na sua Tô no boteco, bebendo pra esquecer Tô à toa, tô sem boa Apaixonado pensando em você Você é um vício que eu me dedico É o veneno que gosto de beber Você é um sonho, é pesadelo É a modelo que eu preciso ter E por você eu ando assim Doidão, doidão Apaixonado por você Na solidão Você é tudo pra mim Amor, paixão Amor, me leva lá pro seu colchão E por você eu ando assim Doidão, doidão Apaixonado por você Na solidão Você é tudo pra mim Amor, paixão Amor, me leva lá pro seu colchão Tô na rua, tô na sua Tô no boteco, bebendo pra esquecer Tô à toa, tô sem boa Apaixonado pensando em você Você é um vício que eu me dedico É o veneno que gosto de beber Você é um sonho, é pesadelo É a modelo que eu preciso ter E por você eu ando assim Doidão, doidão Apaixonado por você Na solidão Você é tudo pra mim Amor, paixão Amor, me leva lá pro seu colchão E por você eu ando assim Doidão, doidão Apaixonado por você Na solidão Você é tudo pra mim Amor, paixão Amor, me leva lá pro seu colchão E por você eu ando assim Doidão, doidão Doidão, doidão Apaixonado por você Na solidão Você é tudo pra mim Amor, paixão Amor, me leva lá pro seu colchão E por você eu ando assim Doidão, doidão Apaixonado por você Na solidão Você é tudo pra mim Amor, paixão Amor, me leva lá pro seu colchão Você não foi homem Por isso ela mora comigo Você tá sendo ignorante Isso é coisa de antigo Não chore que ela Tá sendo feliz em minha cama Pior que aprendeu direitinho E hoje diz que me ama E aí, negão E aí, magrão Vamos cantar com o Flávio Na oncinha em Manaú É claro, Flávio E a gente não vai deixar por menos E o nosso recadinho A gente manda sim Vamos lá Tire de sua cabeça Essa mulher Que hoje ela mora aqui Você não amou direitinho Nem dever de casa Não soube cumprir Hoje chora Se lamenta Fala do amor Fala dessa mulher Por favor Não enche o saco Que ela não te quer Não mande mais recadinhos Que ela tá mostrando Tudo pra mim Se você não fez do jeitinho Não sou o culpado Você quer sim Faça a favor Vê se esquece Deixe a gente em paz E esqueça essa mulher Por favor Procure outra Que essa não te quer Você não foi homem Por isso ela mora comigo Você tá sendo ignorante Isso é coisa de antigo Não chore Que ela tá sendo Feliz em minha cama Pior que aprendeu direitinho Que hoje diz que me ama E tire de sua cabeça Essa mulher Que hoje ela mora aqui Você não amou direitinho Nem dever de casa Não soube cumprir Hoje chora Se lamenta Fala do amor Fala dessa mulher Por favor Não enche o saco Que ela não te quer Não mande mais recadinhos Que ela tá mostrando Tudo pra mim Se você não fez do jeitinho Não sou o culpado Você quer sim Faça favor Vê se esquece Deixe a gente em paz Esqueça essa mulher Por favor Procure outra Que essa não te quer Você não foi homem Por isso Ela mora comigo Você tá sendo Ignorante Isso é coisa de antigo Não chore Que ela tá sendo Feliz em minha cama Pior que aprendeu direitinho E hoje diz que me ama Eu te conheço Melhor que a mim mesmo Sem suas manhas Os seus segredos Sei quem te deu O primeiro beijo Sei quem foi O seu grande amor Eu te conheço Melhor que seus pais O seu diário E algo mais Nossa amizade É muito legal Nossa amizade É virtual Nos conhecemos Pela tela do computador Na sala Desivada Onde tudo começou Não precisamos De qualquer É só por e-mail Que falamos de amor Sempre estou A sua disposição Basta o toque Da sua mão Pra mandar uma mensagem Essa é a vantagem De ter uma amiga Ponto com Amar assim É muito bom Eu te conheço Melhor que a mim mesmo Sem suas manhas Os seus segredos Sei quem te deu O primeiro beijo Sei quem foi O seu grande amor Eu te conheço Melhor que seus pais O seu diário E algo mais Nossa amizade É muito legal Nossa amizade É virtual Nos conhecemos Pela tela do computador Na sala Desivada Onde tudo começou Não precisamos De qualquer É só por e-mail Que falamos de amor Sempre estou A sua disposição Basta o toque Da sua mão Pra mandar uma mensagem Essa é a vantagem De ter Uma amiga Ponto com Amar assim É muito bom A sua amiga Com Sônia A sua amiga Eu mereço mais amor e mais carinho Você chega, fica pouco e me deixa sozinho Vai embora, pega a estrada, faz de conta que eu não sou nada Eu só sei que eu tenho medo de ficar nessa jogada Eu só sei que eu tenho medo de ficar nessa jogada Eu mereço, eu mereço mais carinho de você Não é jogo, não é jogo, meu amor é pra valer Eu mereço, eu mereço mais carinho de você Não é jogo, não é jogo, meu amor é pra valer Solta a voz com a gente, pódio do Indústria Musical Prazer imenso, cantar com a banda dos amigos Vamos nessa banda legal DJ L1 Eu mereço mais amor e mais carinho Você chega, fica pouco e me deixa sozinho Vai embora, pega a estrada, faz de conta que eu não sou nada Eu só sei que tenho medo de ficar nessa jogada Eu só sei que tenho medo de ficar nessa jogada Eu mereço, eu mereço mais carinho de você Não é jogo, não é jogo, meu amor é pra valer Eu mereço, eu mereço mais carinho de você Não é jogo, não é jogo, meu amor é pra valer Eu mereço, eu mereço mais carinho de você Não é jogo, não é jogo, meu amor é pra valer Eu mereço, eu mereço mais carinho de você Não é jogo, não é jogo, meu amor é pra valer Fora de controle, fora do normal Esse amor é uma apiração total Trata logo de cuidar melhor de mim Não me deixe assim Esse amor no meu peito é demais pra um só coração Não consigo agir com a razão Tá sem controle, virou loucura, virou complicação E o medo de perder você Me dói demais Eu tento relaxar, mas não encontro a paz Morrendo de ciúme, eu nem posso dormir Se você some, eu fico a ponto de explodir Me sinto fora de controle, fora do normal Esse amor é uma apiração total Trata logo de cuidar melhor de mim Não me deixe assim Fora de controle, fora do normal Esse amor é uma apiração total Trata logo de cuidar melhor de mim Não me deixe assim Ai, 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 paixão Ai, 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 amor Tudo é inferno Distante do teu calor Ai, 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 paixão Ai, 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 amor O meu caminho é onde você for E o medo de perder você Me dói demais Eu tento relaxar, mas não encontro a paz Morrendo de ciúme, eu nem posso dormir Se você some, eu fico a ponto de explodir Me sinto fora de controle, fora do normal Esse amor é uma apiração total Trata logo de cuidar melhor de mim Não me deixe assim Fora de controle, fora do normal Esse amor é uma apiração total Trata logo de cuidar melhor de mim Não me deixe assim Ai, 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 paixão Ai, 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 amor Tudo é inferno Distante do teu calor Ai, 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 paixão Ai, 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 amor O meu caminho é onde você for Eu não sei por que você me faz sofrer Se a gente se dá bem na cama Tanto tempo juntos De repente no assunto Briga e diz que não me ama Não é verdade O que você tá dizendo Quem não ama não fica junto E não faz o que você tá fazendo Se você me odiasse Já estaria longe daqui Se ainda quis ficar É porque quer me amar Quer me curtir Eu não sei por que você me faz sofrer Se a gente se dá bem na cama Tanto tempo juntos De repente no assunto Briga e diz que não me ama Eu não sei por que você me faz sofrer Eu não sei por que mas eu e nem você Estamos agindo certo Temos que parar de brigar e se amar Fica perto Não é verdade O que você tá dizendo Quem não ama não fica junto E não faz o que você tá fazendo Se você me odiasse Se você me odiasse Já estaria longe daqui Se ainda quis ficar É porque quer me amar Quer me curtir Eu não sei por que você me faz sofrer Se a gente se dá bem na cama Tanto tempo juntos De repente no assunto Briga e diz que não me ama Eu não sei por que você me faz sofrer Eu não sei por que você me faz sofrer Se a gente se dá bem na cama Eu não sei por que você me faz sofrer Nem você, estamos agindo certo Temos que parar de brigar e se amar Fica perto Temos que parar de brigar e se amar Fica perto Gatinha manhosa do beijo gostoso Me afasta e arranha Mas as nossas desavenças não entram no quarto Quando a gente se assanha Esse amor escondido, minutos contados Amor proibido, sabor de pecado Ou a gente se assume ou acaba morrendo De tanto ciúme Esse amor escondido, minutos contados Amor proibido, sabor de pecado Ou a gente se assume ou acaba morrendo Que tanto ciúme Vou te amarrar na minha cama Só vai fazer amor comigo Eu te quero e preciso Só junto de você A minha vida faz sentido Vou te amarrar na minha cama Só vai fazer amor comigo Eu te quero e preciso Só junto de você A minha vida faz sentido Gatinha manhosa do beijo gostoso Me afasta e arranha Mas as nossas desavenças não entram no quarto Quando a gente se assanha Esse amor escondido, minutos contados Amor proibido, sabor de pecado Ou a gente se assume ou acaba morrendo De tanto ciúme Esse amor escondido, minutos contados Amor proibido, sabor de pecado Ou a gente se assume ou acaba morrendo Ou a gente se assume ou acaba morrendo Que tanto ciúme Vou te amarrar na minha cama Só vai fazer amor comigo Eu te quero e preciso Só junto de você A minha vida faz sentido Vou te amarrar na minha cama Só vai fazer amor comigo Eu te quero e preciso Só junto de você A minha vida faz sentido Misteriosa Beleza, beleza do meu paraíso Traz o mistério escondido Dentro do seu lindo olhar Misteriosa Doce sabor do pecado Corpo macio adorado Poesia pra gente cantar Linda demais É bem assim Não a comparo a ninguém Ela é tudo pra mim Não é aquela dos olhos negros Que nem aquela que diz amor Mas é aquela que me acalma E de corpo e alma Me entrega amor Não é aquela dos olhos negros Que nem aquela que diz amor Mas é aquela que me acalma E de corpo e alma Me entrega amor A misteriosa beleza do meu paraíso Traz o mistério escondido Dentro do seu lindo olhar Dentro do seu lindo olhar Mas é aquela que me acalma Mas é aquela que me acalma E de corpo e alma Me entrega amor Não é aquela dos olhos negros E nem aquela que diz amor Mas é aquela que me acalma E de corpo e alma Me entrega amor Não é aquela dos olhos negros E nem aquela que diz amor Mas é aquela que me acalma E de corpo e alma Me entrega amor H, H, H Simbora, esse é o clube Número 11 do musical Calmo! Uhul! Fim de semana Dia de cerveja Moda sertaneja E de ficar bonito Cai na gandaia Namora gostoso Rei da mulherada Dono da madrugada Andar de carro limpo Bota invocada Calça apertada Perfume cheiroso Entra na vestança Mostra que é bom de dança Sapate é bonito Agarrado na morena E é o tal de H, H, H H, H Agarradinho nela Doido, doido, doido De amor por ela H, H, Agarradinho em mim Louca de amor Requebra toda só pra mim É o tal de H, 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 H Agarradinho nela Doido, doido Doido, doido De amor por ela H, 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 Agarradinho em mim Louca de amor Requebra toda só pra mim Fim de semana Dia de cerveja Moda sertaneja E de ficar bonito Cair na gandaia Namora gostoso Rei da mulherada Dono da madrugada Andar de carro limpo Bota invocada Calça apertada Perfume cheiroso Entra na festança Mostra que é bom de dança Essa parte é bonito Agarrado na morena E é o tal de H, 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 H Agarradinho nela Doido, doido Doido de amor por ela H, 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 Agarradinho em mim Louca de amor Requebra toda só pra mim É o tal de H, 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 H Agarradinho nela Doido, doido Doido de amor por ela H, 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 Agarradinho em mim Louca de amor Requebra toda só pra mim E é o tal de H, 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 H Agarradinho nela Doido, doido Doido de amor por ela Agarra, H, 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 H A garadinho em mim Louca de amor Requebra toda só pra mim É o tal de H, 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 H Agarradinho nela Doido, doido Doido de amor por ela Agarra, H, 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 H A garadinho em mim Louca de amor Requebra toda só pra mim Ai, ai, ai Sou um castelo de areia Sem você que a onda bate e cai Eu sou poeira e tempestade Sem destino, sem saber aonde vai Sem você estou perdido Agora estou aqui Quero viver aquele amor de novo Reacender a chama desse fogo O vento soprou Pra te beijar sobre o olhar da lua Nós dois apaixonados pela rua Um filme de amor Me dá teu beijo, vai Me dá carinho, vai Me queira de novo Me dá teu fogo, vai Me dá mais um pouco, vai Desse amor gostoso Deixa meu beijo te acender Deixa eu te amar no clarão da lua E quando o dia amanhecer E o sol aquecer duas pessoas nuas Deixa eu mostrar que meu amor É de uma fonte infinita que nunca se acaba E ainda tenho muito fogo Pra te aquecer no frio da madrugada Me dá teu beijo, vai Me dá carinho, vai Me queira de novo Me dá teu fogo, vai Dá mais um pouco, vai Desse amor gostoso Deixa meu beijo te acender Deixa eu te amar no clarão da lua E quando o dia amanhecer E o sol aquecer duas pessoas nuas Deixa eu mostrar que meu amor É de uma fonte infinita que nunca se acaba E ainda tenho muito fogo E ainda tenho muito fogo Pra te aquecer no frio da madrugada Deixa meu beijo te acender Deixa eu te amar no clarão da lua E quando o dia amanhecer E o sol aquecer duas pessoas nuas Deixa eu mostrar que meu amor É de uma fonte infinita que nunca se acaba E ainda tenho muito fogo Pra te aquecer no frio da madrugada Tá enganada Deixa as brigas do passado Nossa paixão não é um caso É amor pra vida inteira Tá enganado Tá enganado E ela eu não aguentava mais Esse amor a três Eu não fui capaz O meu amor se foi com o vento E nós ficamos assim Era você e ela Era você e eu As vezes estão dela As vezes estão meu E o nosso caso faz tempo Tá enganada Deixa as brigas do passado Nossa paixão não é um caso É amor pra vida inteira Tá enganado Seu amor pra mim é nada Nosso caso já é página virada Você deu bobeira Era você e eu Era você e ela Eu não aguentava mais Esse amor a três Eu não fui capaz O meu amor se foi com o vento E nós ficamos assim E nós ficamos assim Era você e ela Era você e eu As vezes estão dela As vezes estão meu E o nosso caso faz tempo Tá enganada Deixa as brigas do passado Nossa paixão não é um caso É amor pra vida inteira Tá enganado Seu amor pra mim é nada Nosso caso já é página virada Você deu bobeira Tá enganado Seu amor pra mim é nada Nosso caso já é página virada Você deu bobeira Todo amor tem uma história Que nem o tempo pode apagar Até pode estar nessa música Que agora juntos vamos cantar Só queria dizer pra você Que te amo e não vejo saída Nosso caso é marcado Nosso amor é jurado Você é minha vida Vê se volta correndo pra mim ser você Eu não durmo direito Quero estar nos teus braços E ouvir de você Te amo de qualquer jeito Quero estar nos teus braços Quero estar nos teus braços E ouvir de você Te amo de qualquer jeito E aí, Luciano do Passarela E aí, Luciano do Passarela Canta com a gente O meu amor Pra você Pra você não foi compreendido Você teve tempo bastante Pra ficar comigo Comigo Acordo no meio da noite E ainda te chamo É desilusão É desilusão É desilusão Sem você, amor Te amo Te amo Te amo Te amo Te amo Te amo Ao ouvir o seu paus Cante a sua história Já sabe A minha história É duas vidas Em um só coração Brilho na escuridão É o nosso amor Poesia na canção É o nosso amor É ternura É paixão Alegria e sedução Duas vidas Em um só coração De DJ Elinho D.J. Elinho Sadi meu irmãozinho E a sua história São as vidas traçadas Que a gente canta pra vocês Vidas traçadas Por amor Nessa historia É de você Você e eu Sofrando pela mesma dor Vidas deixadas por amor Nessa história É de você, você e eu Sofrendo pela mesma dor Essas são algumas histórias Que só o amor faz acontecer Se você já encontrou a sua Recordar também é viver Música Chora, chora, chora Carolina Que esse choro é bom de chorar Canta, canta, canta Carolina Quando tem vontade de cantar Chora, chora, chora Carolina Que esse choro é bom de chorar Canta, canta, canta Carolina Quando tem vontade de cantar Um coração magoado Não consegue disfarçar Uma dor que vem no peito Uma vontade de chorar Mas às vezes é preciso Não se deve segurar E brilhar mais um sorriso Depois de desabafar Chora, 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 Carolina Esse choro é bom de chorar Canta, 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 Carolina Quando tem vontade de cantar Chora, 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 Carolina Esse choro é bom de chorar Canta, 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 Carolina Quando tem vontade de cantar DJ Elinho Palavra de Deus Orquestra Também a felicidade Vê-se logo no olhar Canta o coração da gente Canta em qualquer lugar Mas às vezes é preciso Canta, 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 Carolina Quando tem vontade de cantar Chora, 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 Carolina Que esse choro é bom de chorar Canta, 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 Carolina Quando tem vontade de cantar Canta, 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 canta E é por causa dela Foi por causa dela que andei fazendo o que não devia Foi por causa dela que andei saindo fora do ar Foi por causa dela que andei bebendo mais da quantia Foi por causa dela que andei querendo até me matar Foi por causa dela que andei faltando dos compromissos Foi por causa dela que andei jogando dinheiro fora Foi por causa dela que cheguei tarde no meu serviço Foi por causa dela que o meu patrão me mandou embora Por ela fiz tanta coisa que não devia Pomei cigarro, caí no barco, bebi por cem Mas nem por isso eu admito que falem dela Vou ficar com ela porque sem ela não sou ninguém Por ela fiz tanta coisa que não devia Pomei cigarro, caí no barco, bebi por cem Mas nem por isso eu admito que falem dela Vou ficar com ela porque sem ela não sou ninguém É, amigos, agora eu mudei Porque sem ela eu não sou ninguém Foi por causa dela que hoje não fumo e não bebo mais Porque percebi que se continuasse eu a perderia Foi por causa dela que decidi ser um bom rapaz E me falta pouco pra ser do jeito que ela queria E quantos amigos que nos rodeiam vêm perguntar Por qual o motivo que resolvi mudar tanto assim Eu não me envergonho, logo respondo que foi por ela E que foi com ela que aprendi a gostar de mim Por ela fiz tanta coisa que não devia Pomei cigarro, caí no barco, bebi por cem Mas nem por isso eu admito que falem dela Vou ficar com ela porque sem ela não sou ninguém Por ela fiz tanta coisa que não devia Pomei cigarro, caí no barco, bebi por cem Mas nem por isso eu admito que falem dela Vou ficar com ela porque sem ela não sou ninguém É culpa do seu beijo que eu estou indo embora Eu sei foi só um beijo, mas o que eu faço agora Basta fechar os olhos que eu lembro você Me beijando outra vez Achei que não me apaixonava fácil Que alguém feito você jamais iria aparecer Hoje faço o possível impossível Pra poder estar onde está você Sei que pra você foi só um beijo Mas gosto da sua conversa e seu humor Tenho medo de não conseguir você De não conquistar o seu amor É culpa do seu beijo que eu estou indo embora Eu sei foi só um beijo, mas o que eu faço agora Basta fechar os olhos que eu lembro você Me beijando outra vez É culpa do seu beijo que eu estou indo embora Eu sei foi só um beijo, mas o que eu faço agora Basta fechar os olhos que eu lembro você Me beijando outra vez Achei que não me apaixonava fácil Que alguém feito você jamais iria aparecer Hoje faço o possível impossível Pra poder estar onde está você Sei que pra você foi só um beijo Mas gosto da sua conversa e seu humor Tenho medo de não conseguir você De não conquistar o seu amor É culpa do seu beijo que eu estou indo embora Eu sei foi só um beijo, mas o que eu faço agora Basta fechar os olhos que eu lembro você Me beijando outra vez É culpa do seu beijo que eu estou indo embora Eu sei foi só um beijo, mas o que eu faço agora Basta fechar os olhos que eu lembro você Me beijando outra vez É culpa do seu beijo que eu estou indo embora Eu sei que foi só um beijo, mas o que eu faço agora? Basta fechar os olhos que eu lembro você Me beijando outra vez Chuva cai, agora A gente não quer ir embora Chuva cai, feito pétalas de cor Pra molhar o nosso amor Dois corpos molhados dançando na chuva No meio da rua, paixão no olhar Enquanto a chuva cai, só aumenta a vontade Da gente se amar Busquei em seus beijos molhados desejos Que fazem a gente dançar sem parar Me pego em seus braços no meio da lua Dançando feliz a cantar Chuva cai, agora A gente não quer ir embora Chuva cai, feito pétalas de cor Pra molhar o nosso amor Chuva cai, agora A gente não quer ir embora Chuva cai, feito pétalas de cor Pra molhar o nosso amor Dois corpos molhados dançando na chuva No meio da rua, paixão no olhar Enquanto a chuva cai, só aumenta a vontade Da gente se amar Busquei em seus beijos molhados desejos Busquei em seus beijos molhados desejos Que fazem a gente dançar sem parar Me pego em seus braços no meio da lua Dançando feliz a cantar Chuva cai, agora A gente não quer ir embora A gente não quer ir embora Suba cai, feito pétalas de cor Pra molhar o nosso amor Suba cai, agora A gente não quer ir embora Suba cai, feito pétalas de cor Pra molhar o nosso amor Suba cai, agora A gente não quer ir embora Suba cai, feito pétalas de cor Pra molhar o nosso amor Suba cai, agora A gente não quer ir embora A gente não quer ir embora Suba cai, feito pétalas de cor Pra molhar o nosso amor Suba cai Fica um pouco mais aqui Passa um tempo mais comigo Nesse corretório a gente quase não se vê Você se manda por aí E pra dobrar o meu castigo Eu só sei gostar de mim Quando estou com você Sem ter seus carinhos Me sinto vazio Um bicho entomado Uma fera no cio Um céu sem estrelas Um dia sem luz Me sinto sem rumo Entre a espada e a cruz Sem ter os seus beijos Não sinto sabor Não tenho vontade de fazer amor Se o corpo deseja sentir o prazer Falta você Fique um pouco mais na minha cama Você só fala que me ama Chegou a hora de provar Fique Não me abandone aqui sozinho A pena de qualquer caminho Sem onde ir Por que ficar Sentei seus carinhos Me sinto vazio Um bicho entomado Uma fera no cio Um céu sem estrelas Um dia sem luz Me sinto sem rumo Entre a espada e a cruz Sem ter os seus beijos Não sinto sabor Não tenho vontade de fazer amor Se o corpo deseja sentir o prazer Falta você Fique um pouco mais na minha cama Você só fala que me ama Chegou a hora de provar Fique Não me abandone aqui sozinho A pena de qualquer caminho Sem onde ir Por que ficar Fique um pouco mais na minha cama Você só fala que me ama Chegou a hora de provar Chegou a hora de provar Fique Não me abandone aqui sozinho A pena de qualquer caminho Sem onde ir Por que ficar Não, não pode ser Não posso acreditar Que era tudo mentira O que me diz seu olhar Não, não pode ser Tô de cabeça tonta Não passa do amor um jogo Te faz e conta O que será que está acontecendo? Eu não consigo te entender Talvez você esteja me enganando E eu aqui me acabando Com saudade de você Por que será que deu Se eu ligo pra você Você me liga Se não atende Então me desespero Será que a mulher que eu quero Não passa de uma bandida Não, não pode ser Não posso acreditar Que era tudo mentira O que me diz seu olhar Não, não pode ser Tô de cabeça tonta Não passa do amor um jogo Te faz e conta O que será que está acontecendo? Eu não consigo te entender Talvez você esteja me enganando E eu aqui me acabando Com saudade de você Por que será que deu Seu telefone Se eu ligo pra você Você me liga Se não atende Então me desespero Será que a mulher que eu quero Não passa de uma bandida Não, não pode ser Não posso acreditar Que era tudo mentira O que me diz seu olhar Não, não pode ser Tô de cabeça tonta Não passa do amor um jogo De um país de conta Não, não pode ser Não posso acreditar Que era tudo mentira Eu morro além Eu morro além Tudo de bom Tudo de bom Joga o seu charme Pra cima de mim Tá, 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 picardinho Vai vendo seus quadris Após um bate-papo Uma água no cais Contração foi tanta Que pintou algo mais Você não tem noção Do que eu sinto por ti Não tem como explicar Tão pouco definir Trocamos contatos Um selinho no adeus Que delícia Viajei neste beijo seu A noite vou sonhar com você Toda lua passando bronzeador Nas suas ruas quero me perder Ao te acariciar fazendo amor A noite vou sonhar com você Toda lua passando bronzeador Nas suas ruas quero me perder Ao te acariciar fazendo amor Joga para todos aquele olhar Sai só de tanguinha Nas ondas do mar Seu corpo dourado Com as marcas do verão É tudo de bom Tudo de bom Joga o seu charme Pra cima de mim Tá, tá, picardinho Vai vendo seus quadris Após um bate-papo Uma água no cais Contração foi tanta Que pintou algo mais Você não tem noção Do que eu sinto por ti Não tem como explicar Tão pouco definir Trocamos contatos Um selinho no adeus Que delícia Viajei neste beijo seu A noite vou sonhar com você Toda lua passando bronzeador Nas suas ruas quero me perder Ao te acariciar fazendo amor A noite vou sonhar com você Toda lua passando bronzeador Nas suas ruas quero me perder Ao te acariciar fazendo amor A noite vou sonhar com você Toda lua passando bronzeador Nas suas ruas quero me perder Ao te acariciar fazendo amor A noite vou sonhar com você Toda lua passando bronzeador Toda lua passando bronzeador Nas suas ruas quero me perder Ao te acariciar fazendo amor Parecia um sonho A gente fica junto Andar a perna suva Sem medo de amar Lembrar De tudo que vivemos Das tardes de domingo Da mágica no olhar Aceitar que tudo se perdeu Amor não dá Ouvir meu coração pedindo Pra você voltar Vai passando o tempo E eu não sei Me controlar Não dá Ficar sem você Não dá Num porta-retado A gente se abraçando Momentos que ficaram Difíceis de esquecer Eu te amo Sei que ainda me ama Bateu soldado e chama Eu volto pra você Aceitar que tudo se perdeu Amor não dá Ouvir meu coração pedindo Pra você voltar Vai passando o tempo E eu não sei Me controlar Não dá Ficar sem você Não dá Aceitar que tudo se perdeu Amor não dá Ouvir meu coração pedindo Pra você Pra você voltar Vai passando o tempo E eu não sei Me controlar Não dá Ficar sem você Não dá Não dá Não dá Ficar sem você Não dá Não dá Não dá Não dá Ficar sem você Não dá Troca mais uma vazia por uma cheia E a situação sem a minha amada tá feia Troca mais uma vazia por uma cheia E a situação sem a minha amada tá feia Troca mais uma vazia por uma cheia E a situação sem a minha amada tá feia Troca mais uma vazia por uma cheia E a situação sem a minha amada tá feia E já faz dias que ela me abandonou Meu coração tá sofrendo por amor Perdido tô, bebo, não sei o que faz Hoje dos seus abraços inconformado eu estou Troca mais uma vazia por uma cheia E a situação sem a minha amada tá feia Troca mais uma vazia por uma cheia E a situação sem a minha amada tá feia E já faz dias que ela me abandonou Meu coração tá sofrendo por amor Perdido tô, bebo, não sei o que faz Hoje dos seus abraços inconformado eu estou Troca mais uma vazia por uma cheia E a situação sem a minha amada tá feia Troca mais uma vazia por uma cheia E a situação sem a minha amada tá feia Troca mais uma vazia por uma cheia E a situação sem a minha amada tá feia E a situação sem a minha amada tá feia E a situação sem a minha amada tá feia E a situação sem a minha amada tá feia Volte amor para meus braços Eu não vivo sem você Tô morrendo de saudade Por favor, por favor, venha me ver Hoje estou arrependida Por eu te deixar partir Te confesso na verdade Que eu nunca te esqueci Sempre quis voltar, mas tive medo Medo de você não me aceitar Medo de te encontrar com outro Medo de você não perdoar Não te dei valor, te fiz sofrer Eu só magoei seu coração Será que eu mereço o seu carinho Será que ainda mereço o seu perdão Volte amor para meus braços Eu não vivo sem você Tô morrendo de saudade Por favor, venha me ver Hoje estou arrependida Por eu te deixar partir Te confesso na verdade Que eu nunca te esqueci Não sou mais o mesmo, eu mudei Hoje aprendi de dar valor Eu sofri bastante sem você Quero esquecer o que passou Vou te dar amor Somente amor É tudo que eu tenho pra te dar Eu só quero te fazer feliz Se você ainda me aceitar Volte amor para meus braços Eu não vivo sem você Tô morrendo de saudade Tô morrendo de saudade Por favor, venha me ver Hoje estou arrependida Por eu te deixar partir Te confesso na verdade Que eu nunca te esqueci Ei garçom, dá um chego aqui na mesa 6 Traz mais uma cerveja E convida o céu e cantos pra cantar Garçom, veja aquela mulher Que está sentada na mesa do canto Garçom, fique na minha frente Pra que ela não veja cair o meu pranto Garçom, faça-me um favor Leva a erra, uma flor Diga que ainda amo Aquela dama já me pertenceu E da separação o culpado fui eu Joguei tudo fora o amor que era meu Garçom, me traga um copo e uma cerveja Vou beber sozinho aqui nessa mesa Não quero ver a noite passar Pouco me importa seu amanhecer Dormindo no chão Estou sufocado por uma paixão Não tenho mais nada, vivo de ilusão Marçom, veja aquela mulher Que está sentada na mesa do canto Garçom, fique na minha frente Pra que ela não veja cair o meu pranto Garçom, faça-me um favor Leva a erra, uma flor Diga que ainda amo Aquela dama já me pertenceu E da separação o culpado fui eu Joguei tudo fora o amor que era meu Garçom, me traga um copo e uma cerveja Vou beber sozinho aqui nessa mesa Não quero ver a noite passar Pouco me importa seu amanhecer Dormindo no chão Estou sufocado por uma paixão Não tenho mais nada, vivo de ilusão Garçom, me traga um copo e uma cerveja Vou beber sozinho aqui nessa mesa Não quero ver a noite passar Pouco me importa seu amanhecer Dormindo no chão Estou sufocado por uma paixão Não tenho mais nada, vivo de ilusão Não tenho mais nada, vivo de ilusão Só quem ama pra saber a força do amor O que sente na verdade o coração É prazer que se confunde com a dor Sentimento tão profundo de emoção Um desejo de querer sempre estar perto Contemplar, cuidar o tempo todo, proteger Te abraçar e te beijar Te tocar e acariciar Esse é o amor que eu sinto por você Te abraçar e te beijar Te tocar e acariciar Esse é o amor que eu sinto por você O amor é uma força tão divina Sentimento que domina Só quem sente pode explicar O amor que eu sinto por você Toda vida eu vou te amar O amor é uma força tão divina Sentimento que domina Só quem sente pode explicar O amor que eu sinto por você Infinito tão sincero, tão bonito Toda vida eu vou te amar DJ Linho É grande o mistério da paixão e do amor Um segredo que ninguém nos revelou Uma força poderosa Um sentimento tão profundo Às vezes dá prazer e alegria Às vezes solidão e incerteza O coração apaixonado No peito fica queimando Falo porque amei E nesse fogo me queimei Fica pra sempre a cicatriz Quando se ama de verdade Um desejo de querer sempre estar perto Contemplar, cuidar, o tempo todo proteger Te abraçar e te beijar Te abraçar e te beijar Te tocar e acariciar Esse é o amor que eu sinto por você Te abraçar e te beijar Te tocar e acariciar Esse é o amor que eu sinto por você O amor é uma força tão divina Sentimento que domina Só quem sente pode explicar O amor que eu sinto por você Infinito, tão sincero, tão bonito Toda vida eu vou te amar Para a sua festa ser um sucesso Contrate Frequência Máxima E DJ Alinho Ligue 4635431445 Ou acesse www.frequenciamáxima.com.br